Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia pra vocês, pessoal! Começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser pra mostrar pra vocês como que ficou a organização, né? Pra quem não viu o vídeo de ontem, ó, eu viajei essa semana, né, pra buscar a mercadoria pra essa parte aqui da última loja. Então, no vídeo de ontem eu mostrei pra vocês organizando algumas coisas, né? Mas eu não finalizei o vídeo porque pra não tomar muito tempo, né, senão o vídeo ia ficar muito longo. Então, hoje eu já coloquei tudo no lugar, coloquei preço. E o vídeo de hoje vai ser pra mostrar pra vocês como que ficou a organização. Bom, pessoal, vou começar mostrando aqui de longe pra vocês verem como que ficou sortido, ó. Tava faltando muita mercadoria pra esse lado aqui. Tinha muita coisa, né, mas tava faltando bastante mercadoria também. E como eu falei pra vocês no outro vídeo, né, final de ano é hora de se preparar pra investir na parte de cama, mesa e banho. Porque a procura é muito grande, né, todo mundo quer arrumar a casa, né, recebe família, familiares, recebe pessoas em casa, né, o pessoal. Então, a procura é muito grande por essa parte aqui, ó, de alumínio, de cama, mesa e banho em geral, né. Então, é duas vezes no ano que eu sempre gosto de investir mais nessa última loja aqui. É óbvio que eu invisto o ano inteiro, né, eu sempre tô trazendo alguma coisa pra esse lado aqui. Mas final de ano e mês de maio, que é o mês das mães, é o mês que eu foco, assim, com maior... Eu foco mais nessa parte aqui, tá? Porque a procura é bem maior, né? Então, eu vou começar a mostrar pra vocês, ó, essas lixeirinhas aqui. Eu comprei uma dúzia delas, saiu uma já, ó. Foram quatro azuis, quatro verdes e quatro rosinhas, rosa bebê, ó. A tampa, né, na verdade, a cor dela aqui é uma cor... É tipo um branco gelo, ó. Mas as tampinhas são coloridas, né? Então, já saiu uma, tá? Assim que a gente colocou no Instagram ontem, as pessoas já começaram a vir. Porque, graças a Deus, sempre que a gente faz compra pra esse lado aqui, que anuncia, né, as pessoas já estão vindo atrás, enfim, né. Aí eu comprei mais quatro escorredorzinhos, ó. Tinha dois, né? Aí, fez seis ali agora. Mas então, ó. Comprei mais conjuntos de panela. Também já foram vendidos dois conjuntos, tá? A gente comprou bem variados modelos, né? Os valores também, que é pra ter opção pra todos os gostos, né? Então, tem das panelas mais simples, as melhores, né? O material melhor, mais caro, enfim. Aí, aquele ali não foi dessa semana. Foi da semana passada, tá? Cus-Cuzela também não comprei. Só comprei da pequenininha. Dessa daqui não, porque ainda tem. Mas deu cafeteira também. A de 700ml. Porque eu só tinha de um litro e meio, né? Então, veio três, vendi uma também. Acabei de vender uma. Também só tem duas ali agora, ó. E assim, tá... Aqui tá assim, né, ó. Coloquei essa parte de plástico aqui embaixo, ó. Gente, eu não sei aí na loja de vocês, pra quem vende variedades. Mas esses conjuntinhos aqui de mantimento, ó. Eu chamo mantimento. Esses aqui que são três potinhos, né? Tem uns que vêm dois, tem uns que vêm quatro. Esse daqui, ó. Vem cinco, tá? Tem muita saída aqui na loja. Então, eu tô sempre trazendo deles, porque o pessoal procura muito, né? Aí, eu coloquei ali embaixo, ó. Pra preencher bem, né? Comprei esse corredor também, ó. Tá ali. Comprei peneira. Esses kitzinhos aqui que eu mostrei pra vocês ontem, né? Que é o kitzinho de pia. E comprei dessas bacias aqui também, ó. Baciazinha pequena, tá? Gente, ali tá feio ainda, ó. Porque tem que fazer um serviço, né? Tem que pintar. Meu esposo ficou de pintar. Ele pintou uma parte, mas ainda tem muito cantinho assim pra ajeitar. Tem ferrujado, né? Mas, enfim. Aí, comprei desse modelinho aqui também, ó. Que é tipo um pra colocar açaí, né? Dá pra colocar qualquer coisa, né? As baciazinhas. Veio outros modelinhos também, tá ali. Veio vários modelinhos de bacia, ó. Então, aí aqui tá assim. Desse outro lado aqui, ó. Eu coloquei esses porta-líquidos. Veio uma dúzia dele. Garrafinha foi da semana passada. Esses kitzinhos aqui com dois potes também foi da semana passada. E eu comprei desses aqui, veio bastante. Veio muitos potinhos desses, tá? Veio com três unidades, com duas unidades, com quatro unidades e com cinco unidades dele, né? Aí, comprei essa partezinha aqui também de vidro, que eu tava sem nada. Já fazia um tempinho que eu não comprava, que eu não investia nessa parte aqui, ó. Já fazia, acho que uns dois, três meses ou mais, tá? Que eu não investia nessa parte de vidro aqui. Mas aí, tá chegando o final de ano, né? Vamos começar a focar agora. Veio conjunto de prato, conjunto de copo. E veio xícara. Enfim, veio muita coisa. Conjunto de panela também veio. Veio somente uma de sete litros da escura. Daí saiu também. A de sete litros escura. Só ficou a de dez e ficou a de sete litros da cor clara, né? Ali tem a de dois litros e meio e quatro litros e meio. Aí eu comprei aqueles taxas ali também, ó. Porque algumas pessoas perguntaram, enfim, né? Ali tem mais conjunto. E, enfim, tá assim, ó. Achei que ficou legal essa arrumaçãozinha aqui que a gente fez, né? Legal quando tá tudo bem preenchido, quando tá tudo cheio. Nossa! Ah, é muito bom quando tá assim, tudo arrumadinho, né? Dá trabalho pra colocar preço, né? Arrumar tudo. Mas, enfim, fica legal. E não tem coisa melhor quando o cliente vem atrás da mercadoria que a gente tem, né? Pra expor, enfim. Pra mostrar, né? Pra vender. Próximo passo agora é investir nessa parte aqui, gente, ó. De papelaria. Que eu tô quase que... Olha só. Tem pouquíssima coisa. Tem muita coisa repetida, né? Tipo lápis de cor, cola, massinha de modelar. Tem muita coisa repetida. Mas tá faltando papel ofício. Tá faltando muita coisa aqui, né? Então, eu gosto de investir também na parte de papelaria no final de ano. Porque a procura também é muito grande. Não é só no começo do ano, não, tá? Finalzinho de ano veio muita gente atrás também de mercadoria. De parte de papelaria. Porque vai acabando ao longo do ano, né? E essa semana veio muita gente atrás de caderno, de lápis, de caneta. Então, o próximo passo agora vai ser investir nessa parte aqui, ó. Aí já vou mostrar pra vocês como que tá aqui também. Essa parte aqui dos lençóis. O cliente tava aqui agora. Acabou de sair daqui, ó. Fez uma baguncinha ali, mas eu já vou organizar, né? Aqui tinha mais um cesto. Tinha dois cestos marrom. Acabei de vender um também. Aí eu vou preencher essa parte aqui. Acho que eu vou colocar essa capa pra cá, né? Pra ficar... Pra ficar assim. Pra não ficar tão vago, né? E eu já vou dar uma organizadinha ali também, né? E enfim, gente. Hoje eu vou só mostrar pra vocês essa última parte aqui, né? Essa última loja aqui, ó. Deixa eu mostrar desse lado aqui. Olha como que tá. Ah, é tão bom quando tá assim, né? Tudo sortido, enfim. Ah, e tem esse balcão de vidro aqui também, gente. Ó, que eu tenho umas mercadorias pra colocar aqui. Mas eu não vou adiantar pra vocês agora. Porque eu tô vendo ainda com o fornecedor, né? Se vai dar certo. Enfim, né? Logo mais eu acho que vai ter novidades aqui. Vou tá mostrando pra vocês, né? Algumas mercadorias que a gente vai tá, ó. Investindo nesse vidro ali que ele tá vazio. Tá só acumulando poeira ali por enquanto. Tem esse outro aqui.